Agora em Joinville, infelizmente na BR-101, um outro jovem foi atropelado. Ele tentou atravessar a rodovia. Quem tem mais informações é o nosso Luiz Felipe, com todos os detalhes direto do norte. Diga lá, Luiz. Pois é, Fernando, um jovem de 23 anos acabou, infelizmente, morrendo atropelado ali na BR-101. Esse caso aconteceu na altura do quilômetro 45, no bairro Nova Brasília, por volta das 8 horas e 30 minutos da noite de ontem. Segundo informações, um caminhão que estava na frente conseguiu desviar e logo após o carro que acabou atropelando primeiro esse jovem de 23 anos, acabou apenas só sentindo o solavanco desse atropelamento. Segundo informações também, outros veículos teriam atropelado e a identidade dele não foi divulgada ainda. Um local bastante perigoso de se atravessar, esse quilômetro 45, ali no bairro Nova Brasília. Esse jovem de 23 anos, infelizmente, acabou perdendo a vida. Eu volto contigo no estúdio Fernando. Obrigado, viu, meu querido Luiz, pelas informações. Triste notícia, nosso carinho, nosso sentimento e o alerta de cuidado para quem atravessa essas rodovias importantes no lado do estado.